Será que assim como eu, você também pediu a vida inteira errado ao universo? Por isso seus objetivos não manifestam com a lei da atração? Pois é, assim foi comigo durante muitos anos. Eu pedia de forma errada e o universo, é claro, não atendia meus pedidos. Pelo contrário, mandava mais daquilo que eu não queria. E nesse vídeo eu vou te esclarecer por que que isso acontecia e acontece com a grande maioria das pessoas. Porque elas pedem de maneira errada. Aqui Anderson Marques, canal Progredindo na Lei. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pedir corretamente ao universo. Passos simples, porém você precisa saber exatamente como fazer. Caso contrário, é até perigoso, porque você vai passar a manifestar mais coisas que você não quer na sua vida. Você quer, com certeza, manifestar aqueles seus objetivos. Existe algo chamado nível de consciência consciente e subconsciente. Como funciona isso? Quando você pede algo ao universo, você pede, na grande maioria das vezes, de forma consciente. Ou seja, aquilo que você quer não está impregnado no subconsciente. E se não está impregnado no subconsciente, não adianta pedir, não adianta fazer visualização, não adianta nada. O que você precisa é fazer com que o seu pedido consciente passe para o subconsciente. E já já eu vou te mostrar, vou te falar aqui e explicar como que você pode fazer isso. É simples, o universo não entende palavras. O universo entende sentimento, emoção. Então, aquilo com que você coloca a sua emoção, o seu sentimento, é o que o universo vai entender e é o que ele vai te mandar. Se tu focar em dívidas, se tu focar em sofrimento, focar em angústia, focar em coisas negativas, que é o que nós seres humanos tendemos a fazer, porque é, afinal de contas, aquilo que nos causa dor, nós tendemos a focar as nossas energias mais naquilo ali, mais daquelas situações o universo vai mandar, mais situações, circunstâncias vão acontecer para que você tenha mais dívidas, mais sofrimento, mais escassez. Então, como Anderson definitivamente fazer da maneira correta para que o universo manifeste verdadeiramente aquilo que eu desejo, coisas desejáveis na minha vida? É simples, é só você pegar aquilo que está no consciente e passar para o subconsciente. Ah, Anderson, mas como que eu vou fazer isso? É algo simples, porém é um processo, não é do dia para a noite. Quem disser para você que é do dia para a noite? Não, isso aí é mentira, isso não existe. O que existe é sim você fazer todo um processo, conforme eu estou falando, para passar o que está no consciente para o subconsciente. Como você vai fazer isso? Através da repetição. Uma vez que você repete, isso cientificamente comprovado, por, em média, 21 dias, algo, você mentalizando, você visualizando, aquilo vai passar para o seu subconsciente. O subconsciente, a sua mente subconsciente vai entender aquilo como sendo um fato concretizado. E após isso, essa ideia, esse seu pedido vai já estar impresso, impregnado no subconsciente. E aí, as coisas vão começar a acontecer de maneira a você atingir seu objetivo. De que forma? Você vai passar a se deparar com situações, pessoas, coisas vão acontecer, para que você, ao agir, não pode se esquecer disso, tem que ter a ação. Um dos pilares da lei da atração é a ação, para que você manifeste seus objetivos aqui no mundo físico, é preciso a ação. Então, a partir do momento que você agir, estando alinhado com esse princípio, o seu desejo vai se manifestar. Aí é só receber, é só o último passo, que é o receber do universo. São três passos. Pensar, sentir e agir. Lembre-se disso. Inclusive, anote, tome nota disso. Pensar, sentir e agir. A partir do momento que você pensa conscientemente, você vai repetir até aquilo passar para o subconsciente. Então, passando para o subconsciente, você passa a sentir, que é o segundo pilar. E o último passo é o agir. Você vai agir de acordo com aquele seu objetivo. E o último passo é, então, receber do universo aquele seu objetivo manifesto. Então, espero ter contribuído com a sua vida de alguma maneira. Aqui, Anderson Marques, canal Progredindo na Lei. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.